Oiê, gente! Compre e venda cai na OAP. Cai na OAP. Vamos lembrar um pouquinho de alguma coisa sobre o contrato de compra e venda? Ah, tá. Tem lá aquelas classificações, né? Aquele bilateral, aquele computativo, aquele oneroso. Ok. Não é disso que eu quero falar, não. Isso aí é colher de chá pra vocês. Porque eu quero falar de outra coisa. Vocês lembram das cláusulas especiais que existem nos contratos? Pois muito bem. Vamos notar uma que é importante? Note aí. Essa cláusula aqui, ó. Ela se chama retrovenda. Olha a palavra. Vou riscar. Retrovenda. O que quer dizer? Voltar à venda. Pensa numa pessoa que vai vender uma casa e que não quer vender. Ela vai vender, de repente, por uma necessidade. E ela consegue sensibilizar o comprador no seguinte sentido. Ela fala assim, olha, adquirente, faz um negócio comigo. Me dá direito de comprar de volta essa casa de você. Por tais e tais razões. Mas eu não prazo isso. Até três anos. Se em até três anos eu não consegui, ok. Deixa pra lá. Mas se eu conseguir o dinheiro pra poder reaver essa casa, essa minha casa, eu gostaria muito. E aí? Você acha que dá? Não sei por que cargas d'água. Realmente eu vou dizer pra você que o adquirente aceitou. E aí como é que fica isso? Pra acontecer esse contrato de compra e venda, é necessário que tenha no contrato a cláusula especial de retrovenda. De voltar essa venda. O que é importante que já caiu na prova da OB? Olha só. Caiu, dando o nome de retrovenda, para aquilo que eles estavam colocando como conceito de direito de... Pré-fe-rencia. Ou de preenção ou prelação. A retrovenda, gente, é o direito que o alienante tem... De reaver a casa vendida. Reaver o bem. Num prazo... Olha o prazinho de novo, que eles adoram. Prazo decadencial. O que eles costumam colocar? Ah, nessa hipótese aqui, uma outra questão que eles colocaram. Colocaram que o prazo seria prescricional. Errado. E também colocaram a data do prazo errado. Qual o prazo que nós temos aqui? Três... Três aninhos. Vamos lembrar disso daqui, tá? E aí ela vai fazer o quê? Devolver o valor pago. Corrigido direitinho com as despesas, benfeitorias. O que tiver ocorrido com relação a isso é devido na retrovenda. Diferente do direito de preferência, também chamado de preempção, tá? Não é perempção, é preempção. Perempção é outra coisa lá do processo civil. Ou prelação. Esse aqui, gente, esse aqui é diferente. Olha pra mim. Direito de preferência é aquele assim, ó. Eu vou vender minha casa. E aí a gente coloca no contrato uma cláusula também especial. E essa cláusula fala assim, ó. Se um dia, ouventura, você, adquirente, decidir vender essa casa, por favor, primeiro ofereça a mim. Depois, se eu não quiser, você oferece aos demais, aos terceiros. Eu quero ser o preferido na opção da oferta dessa venda, da venda dessa casa, caso um dia você deseja fazer. A retrovenda, não. A retrovenda, ela traz pra aquele que vende o direito, dentro desse lapso temporal, de exigir de volta a casa. Claro que ele vai ter que devolver o valor de volta, corrigir das despesas do contrato, perfeitoria necessária se tiver. Mas fato é, é um direito que lhe assiste. E, portanto, nem, olha lá, nem o adquirente vai poder se opor. E se ele se opuser? Se ele se opuser? Simples. Facinho. Sabe o que vai acontecer? O alienante pode fazer o quê? Ajuizar uma ação. Judicial, no qual vai depositar essas importâncias que a gente falou pra poder cobrar. Pronto, e acabou. Isso é pra vocês verem a diferença da retrovenda para o direito de preferência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São cláusulas especiais do contrato de compra e venda, mas são distintas. Tá bom? Fica aí com isso e nas próximas a gente se fala mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.